Em 2005, eu passei por uma crise pessoal e profissional bastante intensa. Para mim foi algo que me fez olhar um pouco para dentro, coisa que eu não fazia. E a partir desse momento, eu fui conhecer diversas terapias e diversos caminhos de desenvolvimento que me fizeram expandir um pouco mais a minha consciência e perceber que os caminhos que eu vinha buscando e que eu vinha trilhando não estavam me levando para um caminho de saúde. Eu estava adoecendo, adoecendo profissionalmente, adoecendo pessoalmente. O nosso relacionamento estava bastante comprometido. E aí, depois de um tempo, depois de vários caminhos que eu procurei, eu acabei me interessando muito pela física quântica. Comecei a pesquisar, mas todos os caminhos que eu encontrava e todas as linguagens de comunicação que eu acessava eram extremamente complexas. Eu tinha essa compreensão, mas eu achava que isso era um pouco difícil para que as pessoas entendessem. Quando eu ouvi falar do Wallace Lima e vi alguns vídeos dele, conheci algumas coisas sobre o trabalho dele, eu gostei bastante da forma como ele traz isso, porque eu pude perceber que ele traduz de uma forma muito simples e muito leve um conhecimento que é extremamente vasto, extremamente complexo. E quando eu comecei a tomar contato, eu fui da primeira turma, eu devo ter sido um dos primeiros a ser inscrito, tanto que, depois que eu me inscrevi e que nós nos inscrevemos para o Salto Quântico na Mente, nós tivemos a grata oportunidade de ter um Skype com o Wallace e falamos pessoalmente sobre o projeto de vida que nós tínhamos, sobre os sonhos e os saltos quânticos que nós queríamos dar. Nós já tínhamos dado vários, eu só não sabia que eram os saltos quânticos. E depois eu falei do propósito que nós tínhamos de criar o Instituto e do que nós queríamos fazer, qual era o propósito de promover saúde através da educação, mas uma saúde quântica, uma saúde inovadora, uma saúde da forma como ela se traz através do Salto Quântico. E aí, em 2014, nós estávamos, antes de 2014, nós estávamos morando em uma outra cidade, no interior de São Paulo, mais do interior de São Paulo, e retornamos para Campinas em 2014. E foi nesse retorno que nós demos o nosso grande salto quântico, quando nós criamos o Instituto Aveleira e hoje nós trabalhamos com pessoas de uma forma muito integrada e muito de acordo com o propósito que o Wallace traz através do Saúde Quântico. Eu posso viver feliz, eu posso viver com saúde e a minha vida pode ser leve, elegante, saudável. É isso. Eu acredito que o Wallace deu para a gente a oportunidade de uma validação. Eu me senti pronta. E assim tem essa impressão dentro do Instituto. As pessoas entram e percebem que elas podem viver de uma forma mais efetiva, mais leve, cheia de saúde e harmonia.